Fala pessoal, PG aqui pra vocês. Mais um vídeo, como eu prometi pra vocês. Tô aqui no pesqueiro Tacamores. Não é uma isca pra pegar peixe do pesqueiro, né? Mas eu vou aproveitar aqui e fazer o trabalho dessa belezura aqui, ó. Tiger Alice da Dojo, tamanho 8,5. Como eu falei pra vocês no vídeo que eu apresentei as iscas pra vocês. Uma isca maravilhosa aí pra você pegar os tucunas azuis. E alguns peixes, em alguns casos de mar, alguma coisa assim. Esca top, pessoal. Vale muito a pena. Agora eu vou mostrar o trabalho pra vocês. Tô usando pra essa pescaria aqui, ó. Essa pescaria, pra essa demonstração, a Tama. Como eu já falei muitas vezes pra vocês, a Tama tem uma manivela mais longa. Pra você bater uma hélice é legal pra caramba, né? Fica legal demais da conta. Então, vale muito a pena a Tama. Aqui eu tô usando o Hashi, linha multifilamento Hashi, da Dice. A Tama também é da Dice, tá? E essa vara é uma vara customizada minha, bem antiga. Na verdade, não tem nem marca, não tem mais nada dela. É uma vara de ação extra rápida, tá, pessoal? Não é tão longa, porque aqui eu não tô em cima do barco. Eu tenho um barranco aqui, eu posso estar batendo. O certo é você fazer o trabalho de hélice na diagonal. Aqui não vai dar, eu vou fazer um pouco de lado, mas eu quero que vocês vejam a hélice. Uma hélice que espalha bastante água, uma hélice pequena, que espalha bastante água. Bem legal, o peso de arremesso é fantástico. Tá passando as características dela aqui embaixo. Então, vamos lá. Vou jogar lá, eu espero que vocês consigam ver. O trabalho da hélice é bem simples. Eu vou trabalhar de lado. Dá pra trabalhar de lado? Dá. O ideal mesmo, eu gosto, é trabalhar na vertical, assim, tá? Então, vamos lá. Vou jogar lá, bem machão. E vou vir trabalhando pra vocês, ó. Você pode trabalhar bem lenta. Ó. Você pode intercalar o trabalho curto, fazendo um trabalho um pouco mais longo. Você pode trabalhar um trabalho mais curto, tá? Você pode trabalhar assim, ó. Só com a fronteira de vara, assim, ó. Geralmente, pra peixe mais manhoso, não é o convencional. Dificilmente você vai trabalhar ela mais curta. O mais tradicional é, trabalhando ela mais longa, rápida ou mais cadenciada. Vou trabalhar ela rápida agora, depois vou trabalhar cadenciada. Depois vou trabalhar rápida, depois cadenciada de novo. Agora rápida, tá, pessoal? Sempre com a linha esticada, tá, pessoal? Agora, vou trabalhar ela bem cadenciada. E quando você vai fazer o novo trabalho, você recolhe toda a linha. Aí é aí que o pessoal se perde. Eu vou jogar bem mais pertinho, pra você ver a dificuldade. Tá? O que que acontece? O pessoal faz a hélice, ó. Faz o trabalho. E aí, em vez de recolher tudo e deixar ela bem esticada pra fazer o trabalho de novo, o pessoal se perde nessa hora aqui. Aí, o que que acontece? Fica com barriga, fica frouxa. E o pessoal começa a empanar, dessa forma. Começa a empanar, ela pula. Ó, tá vendo? Ela começa a pular, dá problema. Agora eu vou jogar lá longe, vou fazer o trabalho cadenciado, correto. Filma. Acho que nessa posição dá pra filmar as duas coisas, né? Tanto a mão quanto o trabalho. Vou fazer o trabalho cadenciado, depois eu vou recolher. Vou jogar de novo, fazer o trabalho rápido. Sempre trabalho longo. Dá pra fazer curto? Dá. Não é usual. Não. Lembrando que eu tô fazendo o trabalho de lado, por isso que às vezes ela dá uma cabeçadinha de lado. Mas, se você faz o trabalho reto, 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 em cima do barco, você tem um espaço, é muito mais fácil. Trabalho mais rápido. Morto, tá pronto? Mais uma vez. Agora, o trabalho é um pouquinho mais cadenciado. E é isso aí. Essa aqui é a hélice Tiger da Dojo. A ideia era mostrar o trabalho de vocês, pra vocês, não é pegar peixe, porque a hélice desse tamanho pra pesqueiro não vai funcionar de jeito nenhum. O peixe é meio maluco, né? Às vezes pode entrar, pode acontecer, mas não é a ideia. Então, eu queria mostrar. É uma hélice que espalha bastante água, faz bastante trabalho, muito boa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Todo esse material, né? Mas, inclusive, principalmente a isca, tá aqui na descrição do vídeo. Aproveita, clica lá, vai conhecer lá no www.espaço-pesca. Já vai direto pra lá. Um abraço pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu. 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 Valeu.